Rio de Janeiro, Praia da Barra da Tijuca, teremos hoje um velho conhecido se apresentando como o novo treinador da seleção brasileira, Luiz Felipe Escolari. Saco vocês, gente. Ele que agora vai pegar o lugar de Mano Menezes, que sempre foi muito solícito com a equipe do Pânico na banca. Boa sorte, mano. Vamos ganhar, vamos ganhar, mano. Os jogadores parecem que estão de boa com o Pânico, mas a comissão técnica parece que está muito chateada. Mano, o bagulho é o seguinte, se não trocar a ideia com o Pânico, não vai pra frente. Não vai pra frente. Não vai pra frente. Será que Felipão vai conversar com a equipe do Pânico na Band? E mais, temos um presente para Luiz Felipe Escolari, algo que ele carregou consigo na Copa de 2002. O que você acha dessa apresentação do Felipão, meu filho? Eu acho que ele é muito antipático. Tu é um dos mais palhaços. Mas eu acho que ele é competente, eu acho que tu vai dar tudo certo, vou torcer muito pra ele. A apresentação de Luiz Felipe Escolari com a turma da Sunga aqui na Barra da Tijuca, agora no Pânico na Band. É nóis, vamos lá. O Parreira vem também aí, você sabe ou não? Não sei, cara. Acho que vem. Você acha um bom negócio ter o Parreira de novo na seleção aí? Sinceramente não. Eu quero gente nova lá, né? O que você vai perguntar para Luiz Felipe Escolari? Se o Felipão vai ser aquele técnico pragmático que ganhou a Copa, mas que ninguém gostou daquele futebol, ninguém gosta do futebol que joga defensivamente. Se ele vai levar Romário? Romário, Romário. Boa pergunta. Toda a torcida que iria era unanimidade de Romário e ele não convocava o Romário. Eu sempre perguntava. Ele sempre me dizia, não falo sobre jogador não convocado. Romário é um jogador igual aos outros, sem a possibilidade de que ele seja diferente dos outros numa convocação. Se ele convocar os melhores da posição, ele vai me levar. Você acha que o relacionamento do Felipão com a imprensa vai ser parecido com o era do Mano Menezes? Ou vai ser melhor, vai ser pior? Pode-se fazer todas as críticas ao Mano Menezes, mas há um sujeito educado, um sujeito fino. E o Felipão, não digo nem que ele é mal educado, ele é tocho. Não vem com história para mim que não vai adiantar nada. É aquele gauchão do interior. Agora com 64 anos de idade, você acha que o Felipão vai mudar? A última vez que eu fiz uma pergunta para o Felipão, eu falei, ô Felipão, eu fiquei sabendo que você não vai permitir sexo durante a Copa do Mundo. Aí ele me interrompeu e falou, não, mas sexo entre os jogadores. Eu falei, não, não, eu falei, sexo. Mas acho que os caras não fizeram sexo não, viu? Porque a seleção foi campeã. Se é que faz mal, né? Eu acho que não faz mal não, viu? Você faz sexo antes de vir fazer o seu trabalho aqui ou não? Hein? Acho que estão me chamando aqui. É da onde? É da Espanha. O ato que está rolando aqui no Brasil, mas muito forte, é de que Mano Menezes vai assumir a seleção da Espanha. Você acha? Eu acho que não. Tem o Del Bosque, que ele tem muitos anos lá, vai ficar em muitos anos, né? Os espanhóis querem o Mano Menezes. No momento em que chega Luiz Felipe Escolari, com seu belo mustache, continua com uma bela bigodeira o Felipão. Eu queria fazer alguns agradecimentos a algumas pessoas com as melhores das intenções. Sugeriram o nome dos nossos técnicos, técnicos brasileiros. Os nossos técnicos, além de conquistar esses campeonatos, é também... Mamãezinha, mamãezinha, viemos alegremente pra cantar em teu louvor. A gente vai dar um jeito de entregar pro Felipão a estátua da santa Nossa Senhora de Carvalho. Santa da qual o Felipão é muito devoto. Ele que levou essa santa pra Copa de 2002 e o Pânico na Bande vai entregar pra ele a santa que ele vai levar pra Copa de 2014. Nós temos a obrigação, sim, de ganharmos o título, porque jogamos em casa e nós vamos trabalhar pra isso. Hoje não somos os favoritos, mas daqui a um ano e meio, com certeza, seremos os favoritos com o trabalho que vai ser desenvolvido. Temos que fazer com que os torcedores se sintam orgulhosos da seleção. Bravo, bravo, bravo! Felipão! Não, olha quem tá aí. Tudo bem. Tudo bem. No final, a coletiva de imprensa de Luiz Felipe Scolari. Não apenas um ar pra se comunicar a santa, a Luiz Felipe Scolari. E o André Jardim. Já veio a santa, o Felipão, olha lá. Daqui a pouco passa o Felipão aqui, ó. Parreira, o Zagalo não veio dessa vez? Mas tem o Felipão aí. Tem o Felipão aí, tá certo. Já deu uma escapadinha. Mancada não trazer o Zagalo, hein, Parreira. Tá dando risada de quê, meu filho? Porque, pô, eu assisto vocês sempre. Tô com o maior carinho assim por vocês aí. Quem é seu filho lá da Copa de 94 já tá com quantos anos? O Matheus completou 18 anos. Tá jogando bem ele, não tá, não? Tá bem, tá no caminho certo. Já falou pro Felipão, de repente, me cacou já. Hã? Quem sabe, né? Quem sabe, né? Vamos torcer. Quem é mais bonita, a sua filha ou a do Renato Gaúcho? São duas meninas lindas. Quem pegava mais mulher na época da seleção? Você, o Renato. Nela mulher, ele é disparado. Felipão. Mano, o bagulho é o seguinte. Se não trocar a ideia com o Pânico, não vai pra frente. Não vai pra frente. Não vai pra frente. Homenagem do Pânico pra você. Tá bom. Um presente que eu sei da qual você é muito melhor. É, nosso ano, o Caravaggio. Essa que você acompanhou você na trajetória em 2002, né? É, não foi essa que tá me dando a guau. Não, não, essa é lógico. Mas a imagem dela ainda permanece aqui na seleção. O Pânico já tá te dando essa de presente pra acompanhar o seu trabalho até 2014. Muito obrigado. E eu espero que você chegue lá, porque o outro não chegou, mas você vai chegar, tenho certeza. Obrigado, um abraço. Só uma perguntinha. Pretende convocar alguém do Palmeiras, Felipão? Sim, sim, sim. Palmeiras, não. O que você achou da apresentação do Felipão? Ah, o estilo Felipão mesmo, com aquela cara dele, que nem é bonita, nem é feia, como diz ele próprio, né? Eu acreditava o Mano, né? Mas agora já Felipão assumiu, né? Então vou torcer muito. Sabrina, aqui vamos, vamos conversar juntos. Essa foi a coletiva de Luiz Felipe Escolari aqui no Pânico na Band. Ele que conversou com o Pânico, recebeu a santa e já temos um relacionamento muito legal com o novo técnico da seleção brasileira. Vamos ver como vai ser depois que ele perder a primeira. Valeu, galera. Até a próxima.